O rompimento da adutora aconteceu bem no cruzamento da rua 18 com a avenida 37 no bairro Primavera. O principal canal para levar água para cerca de 30 mil casas no município teve quebra no início da madrugada de sábado, causando transtornos aos barretenses. Equipe de plantão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Sai foi acionada para sanar o problema. E a saída foi a substituição do cano rompido. A tubulação é de 14 polegadas e o motivo da quebra é atribuído a alta pressão da água durante o período noturno. Homens com o auxílio de uma máquina para a carregadeira foram acionados para o reparo do estrago na adutora que sai da estação de tratamento do bairro Pereira, segue pela rua 18, contorna a avenida 41 e desce a rua 32. Provavelmente é um material já de 50 anos de uso e realmente deve ter tido uma pressão muito grande na rede porque o rompimento foi por volta da meia-noite, 11h30, meia-noite e é a hora que diminui demais o consumo e aumenta muito a pressão na rede. Então provavelmente deve ter sido nesse período em virtude disso que houve esse rompimento. Realmente é muito difícil você prever que vai acontecer um rompimento de rede. Nós estamos sempre preparados no intuito de entender rapidamente a população. Depois de retirar a água que ficou empoçada, o trabalho seguinte foi a troca da tubulação para o pronto restabelecimento no abastecimento. Para se ter uma ideia da força da água, que jorrou durante a madrugada, parte do asfalto da rua 18 foi danificado e será preciso agora fazer o recorte e sua troca. O asfalto antigo, uma camada muito grossa, ele não estourou no local. Ele percolou por baixo do asfalto e vindo a solapar uma região mais baixa lá, causando um dano grave, um dano grande aí no asfalto aqui da região. O SAI mantém plantão permanente 24 horas e atende pelo telefone 3321 5300.